O bazar acontecerá no salão de festa da igreja do bairro Jardim Primavera. Os artigos foram doados pela Receita Federal, produtos contrabandeados, apreendidos pelas equipes policiais, brinquedos, produtos de beleza, vestuário masculino, feminino, roupa de cama, material de pesca, mala de viagem, mercadorias diversas com preços acessíveis. As que começam a partir de R$ 5 até R$ 200, R$ 250, por aí, dependendo do tipo de mercadoria. Pagamento no cartão, PIX e dinheiro. A gente conseguiu através do Cicredi uma máquina que foi fornecida para a gente e onde a pessoa pode pagar com o PIX, com o débito ou crédito ou dinheiro, tanto faz. Haverá o controle de público no acesso ao salão, 20 pessoas por vez e distribuição de senhas. Porque nós não podemos deixar uma entrada franca assim para todo mundo, senão tumultua, bagunça. Então nós vamos limitar 20 pessoas por vezes, por vez. Nós temos cestinhas, as sacolas, depois para sair com a mercadoria. E saindo, vamos supor, cinco pessoas, entro mais cinco. Assim sucessivamente. De acordo com o presidente da Fundação Sudestina de Combate ao Câncer, João Carlos Buzetti, será permitido R$ 900 por CPF. O bazar começa às 8 horas da manhã dessa quinta-feira, 11 de janeiro, e segue até às 18 horas do sábado, ou enquanto tiver mercadorias disponíveis. Esse dinheiro será revertido em obras beneficentes ao Hospital do Câncer. Ampliação, instalação de elevadores, que já temos projetos todos eles prontos, concluídos. Mas falta ainda um pouquinho de recursos para que nós possamos concluir. Nós aguardamos que o pessoal colabore com a gente, que venham comprar, que vai ter mercadoria e vão ser bem aceitos. Nós aguardamos que o pessoal colabore com a gente,